Então, vamos lá no ano, vamos continuar a nossa correção do C.A. A partir das próximas aulas de correção, a gente volta para a live, volta a fazer a correção na live. Mas vamos continuar por aqui hoje, pelo YouTube. Então, o erro é o chat em seguida, está aí pelo relatório da FAO. 815 milhões de pessoas sofrem com a fome e milhões de crianças estão ameaçadas de malnutrição. E isso é uma grande contradição, porque a gente sabe que com a Revolução Verde, a gente já produz comida suficiente para toda a população mundial. O problema é a distribuição dessa comida e todas as questões socioeconômicas que envolvem o acesso à alimentação. Apesar de um constante crescimento da produtividade agrícola, de um modo geral, os sofrimentos da fome persistem no mundo, conforme dados da ONU, para a alimentação e a agricultura, a FAO. Que fatores contribuem com isso que você tem? A desigualdade, fatores socioeconômicos, problemas endêmicos de certos países. Então, entre os principais fatores que contribuem para a persistência da fome, é o estado de seu aumento no preço dos alimentos, a má distribuição de renda no mundo, crises econômicas e políticas, graves conflitos de guerra civis, mudanças climáticas, enfim. Vários fatores. A imagem a seguir retrata atividades agrícolas realizadas no kibbutz, localizado na região das colinas de Golã, norte de Israel. Então, aquele sistema de cooperativismo criado pelos israelenses, próximo ali a uma região muito fértil, próximo às nascentes ali do Rio Jordão, no norte de Israel, nas colinas de Golã. Uma região estratégica muito importante para Israel, pois ali está a fonte da água do país. A respeito do tema da imagem, respondo que é o kibbutz. O kibbutz são áreas rurais em Israel, onde são desempenhadas atividades agrícolas, criação, entre outras atividades relacionadas ao campo, de forma cooperativa, em que a terra e a produção pertencem a toda a comunidade. É interessante analisar que um dos países mais capitalistas do mundo, extremamente desenvolvidos, dentro do contexto internacional de capitalismo, no seu contexto agrícola, possui essa produção de cooperativismo, onde existe essa valorização do pequeno produtor, da produção familiar, e até mesmo onde a terra é um bem de todos. É interessante esse contraste. B. Observe o motivo realizado nas impostas escolhidas ao fundo. B. Observe o motivo realizado para a agricultura desse local, as curvas de nível, né? Ela é feita em curvas de nível, em terraçamento, para diminuir a erosão. Senão, quando chove, se você construir diretamente no nível inclinado da colina, a hora que chover vai levar toda a produção à erosão fluvial. Você faz o terraçamento em curvas de nível, para que a erosão carregue toda a produção. A produção muito comum é a agricultura de jardinagem, né? Na agricultura lá do Sudeste Asiático. A Austrália e Nova Zelândia têm dois dos maiores e mais qualificados rebanhos de ovelhas do mundo, em relação à agricultura desse país da Oceania City. Uma característica física do território que contribuiu para a criação de ovelhas, a presença de extensas áreas de vegetação nasteira, né? Para daria as estepes e, principalmente, ali no território neozelandês, né? A ocorrência do clima temperado, né? Certas regiões também contribuem para esse tipo de pecuária, o clima mais ameno. Um problema ambiental causado pela agricultura, né? O uso intensivo do solo, né? Mas sobre a pastagem ali, né? Causa um déficit hídrico, né? Até o pisoteio do gado também prejudica o solo. Ou seja, a imposição da água pela precipitação da chuva é insuficiente. E tem criado a degradação de ecossistemas campestres, né? Além dos problemas decorrentes da erosão. Sete, o gráfico a seguir mostra a distribuição da população chinesa em porcentagem no campo na cidade, de 1950 e uma projeção para 2030. Então, a gente vê que a China passou ali por um aumento, né? Mais ou menos próximo aos anos 2000, ela ainda estava a 50% e 50%, né? A China foi ganhar uma projeção ali de população marginalitariamente urbana no século XXI. Então, ela passou por um processo mais intenso de urbanização agora no século XXI. Que fenômeno tecnográfico populacional gráfico exibe? Um grande êxito rural, né? Um grande deslocamento de pessoas saindo do meio rural do chinês indo para o meio urbano. A China, nos últimos 20 anos, colocou 800 milhões de pessoas aí dentro de uma grande classe média, uma classe média gigantesca, né? E explodiu aí o seu meio rural. O que está mudando na agricultura chinesa que se relaciona com esse fenômeno implícito no gráfico? É a modernização da agricultura, né? A utilização de maquinária, né? Passando por um intenso processo de revolução verde, você precisa de cada vez menos mão de obra companhia. Essa mão de obra vai para a cidade. Que transformações dos espaços urbanos estão ocorrendo na China para a absorção de milhões de japoneses? O governo chinês está promovendo uma acelerada expansão de áreas urbanas no interior do país. Em alguns casos, desfazendo vilarejos que dão lugar a conjuntos de arreia-céus em novas grandes cidades. Mais de uma dezena de cidades chinesas tem população superior a 5 milhões de pessoas. E cerca de 40 cidades tem mais de 1 milhão de habitantes. Tem mais de 40 curitivas na China. Então é impressionante. A China é absurda. Uma cidade como Wuhan, o epicentro do coronavírus, é no interior da China. É uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, tamanho de São Paulo, no interior da China. Então, realmente a proporção, tudo na China tem outra proporção, devido a sua grande população. Beleza, galera? Então, como eu disse, a gente vai continuar aí a correção do CA agora nas lives, como já era feito. Tá bom? Obrigado e até a próxima.